Olá Pessoas do Mundo e Repartos! Eu sou a Anika E sejam bem vindos ao meu canal para Mais um Vídeo Música Pessoas vamos lá no clube E claro não podia faltar um vídeo dedicado ao Halloween E este ano obviamente vai ser um WKB Tor e... Não sei se vocês estão por fazer as minhas vezes da maneira Não sei se estou Para essa! Para! 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 Vamos! Um barco assombrado Hã? É um conceito bacana Diferente de... Da meio-dia dos outros Agora... Ui! Isto não pode ser bom Isto não pode ser bom Isto não pode ser bom Já não estou a gostar desse cena Estou tudo muito bem E aí... E aí... É um... E aí 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 Ah, mas está tudo fechado nesta porra desta casa Barco Coito E barco, tia brarco Barco teatro, teatro, barco, tia brarco, barco, teatro Ah Ah Provavelmente isto tudo sobre algum Autor Ah A sério? Ah Eu fiz bosta Ah Está escuro Ai Luz do demónio Ah 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 Foge Ah 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 Não tem um coexiste depois, eu troco Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas Isto tem um código Oh 678 Também não fui inteligente Nascendo aqui um 810 ali O que é que é os nós? . . . . . . . brothers Opa gente Este jogo borra muito mais Já vem? Posso outra vez, não vem? Ok Ah, eu acho que agora está ali Fua-t-se Vai lá, Coração. Se abençoe. Se abençoe. Se abençoe. Se abençoe, se abençoe. 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 Vou me borrar, não vou. Digao lá quando eu me vou borrar. Ai. O que é isso? E foi este o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações, até ao próximo vídeo pessoal, até à próxima tchau 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 tchau